A Pesca A Pesca já passou da hora No barco não existe peixe Tu dizes, ó meu Deus, e agora Não dá mais pra lançar a rede Fizemos isso o dia inteiro Até nossas experiências Falharam nas tentativas Tu segues pra afindar a pesca E ancorar o barco A beira da praia se ouve uma voz Trazida ao vento Um som sem igual Que fala contigo com voz de amigo E mostra que nem tudo está perdido Lança agora a rede sobre o mar É a ordem que Jesus mandou Não temas, não duvides Não se turbe, se anime Foi ele quem te ordenou Vai entre os vizinhos, pega vaso, pega cesto Porque vai ser grande a pesca Porque Jesus chegou Jesus chegou E vai ser linda a festa Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou Trazer todos os enfermos Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou Ele mandou E eu ordeno agora Doença vai embora Saia nessa hora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui Para receber a bênção Porque Jesus chegou Ele mandou Vai entre os vizinhos Vai entre os vizinhos, pega vaso, pega cesto Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui Para receber a bênção Porque Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Para abençoar teu casamento Jesus chegou Para acalmar o forte vento Jesus chegou Para abençoar tua família Jesus chegou Para abrir as portas Para tua vida Jesus chegou Para cumprir Suas promessas Jesus chegou Jesus chegou Tua vitória Agora é certa Jesus chegou Para destruir Teus inimigos Jesus chegou E agora o mal Está vencido Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Ele mandou Trazer todos os enfermos Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou E eu ordeno agora Doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui Para receber a bênção Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou